A Arena Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, vai receber 10 partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. O contrato foi assinado à tarde no estádio. Oito seleções olímpicas de futebol, entre masculinas e femininas, devem jogar na Arena, que foi palco da Copa do Mundo de 2014. Serão seis jogos da primeira fase, dois das quartas de final, um da semifinal e a disputa da medalha de bronze. As seleções serão conhecidas em abril do ano que vem. Além da capital paulista, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Rio de Janeiro vão receber Jogos das Olimpíadas.